Em Tucumã, na Argentina, antropólogos forenses encontraram uma vala comum e um prédio que funcionava como um centro de detenção clandestino durante a última ditadura militar. Os restos de 15 presos desaparecidos, parcialmente queimados, amarrados nos pés e nas mãos, foram encontrados em diferentes profundidades da companhia de arsenais Miguel de Asquenaga. Segundo a reconstrução realizada pela justiça argentina, cerca de 900 pessoas foram presas, torturadas e depois assassinadas nos prédios desta prisão. A ideia é que há muitos desaparecidos de Tucumã, inclusive muitos dos que estavam em outros centros clandestinos de detenção, poderiam ter terminado seus dias no arsenal Miguel de Asquenaga. E isto é algo que se fala há muito tempo, mas claro, até que a evidência não seja encontrada, é uma hipótese que não pode ser confirmada. A importância disso é que talvez essas hipóteses do arsenal Miguel de Asquenaga, como destino final de muitos desaparecidos de Tucumã, seja confirmada. Os desaparecidos de Tucumã se confirmam.